Foi fácil, foi uma decisão fácil, vendo o poderio que têm as Juventus. Como disse muitas das vezes, para mim é uma das melhores equipas do mundo. E foi uma decisão que já vem ao longo do tempo. Pergunte-lhe se sai de alguma forma triste do Real Madrid. Não, triste para nada. Vem, como disse anteriormente, para um desafio grande na minha carreira. Vem para um clube grande. Há milhões de Juventus felizes hoje, mas há muitos madridistas que hoje estão chorando. Que mensagem lhes manda Cristiano Ronaldo o dia de hoje aos madridistas? Não acho que esteja alguém chorando. Tchau, tchau.